Eu vou levar meus cachorrinhas pra curtir no pet shop desfilando patricinha Porque são uma justa pop, meu nariz binadinho não me rele, não me toque Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Temos fé de crer, colher a cara Meu perfume, karate, sufaro, danseira lata Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha, deita e rola Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tu inveja Fala do passado mal, quando nós abando o rabo, eles lastigam Eu e minhas cachorras, ao ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tu inveja Fala do passado mal, quando nós abando o rabo, eles lastigam Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas meninas Cadê a linha número 1? É a fama, mas a Gisele é insuportável e nada extrava Essa minha BFF, cadê a linha número 2? É a everyday bitch Ela é mandraga, mulher da plaza Essa é a dudinha, a número 3 Cachorra novinha, não deitava ex Minha gata pirata, de quatro ela vem Essa risa ali, come quieto come vez Eu e minha fachora au au Da thoughtinha, deita e rola Olha o meu visual não ligo pra tua inveja Fala, tô passando mal Quando nós abano rabo eles laxam o au au Eu e minha fachora au au Da thoughtinha, deita e rola Olha o meu viso au Não ligo pra tua inveja Fala, tô passando mal Quando nós abano rabo eles laxam o au au Eu e minha fachora au au Olha o meu visual Olha o meu visual Olha o meu visual Eu e minha pessoa Olha o meu visual Rola no pataão não Eles lá te voar Eu e minha pessoa Da batinha deita e rola Olha o meu visual Não ligo pra tu em velha Fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo Eles lá te voar Eu e minha pessoa Da batinha deita e rola Olha o meu visual Não ligo pra tu em velha Fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo Eles lá te voar Eu e minha pessoa Da batinha deita e rola Olha o meu visual Não ligo pra tu em velha